Olá pessoal, vamos hoje para a nossa sexta aula do curso de Microsoft Word. Como prometido, hoje eu vou finalizar a página inicial, eu vou abrir aquele trabalho da aula passada e nós vamos aprender agora aqui para que serve essa parte aqui do final. Bom, localizar, imagina que eu tenho aqui um trabalho com 60, 70 páginas né, e eu quero procurar aqui uma palavra, eu quero procurar essa palavra aqui ó, vamos supor que eu já conheço essa palavra né, Ebner né, imagina que ela está lá na página 60, 70, eu não sei qual página que ela vai estar, então se eu vim aqui no localizar e digitar Ebner, olha ali ó, ele já procurou aqui para mim né, onde estava, se tivesse, só tem um resultado ó, mas se tivesse em mais páginas né, você teria flechinha aqui né, para ir na próxima palavra Ebner né, ou seja, é aí uma ferramenta muito boa para localizar palavras, certo, eu quero localizar aqui se existe a palavra não, opa, a gente tem lugar errado né, é ali ó, não, não, olha aí ó, ele achou só um não, então, eu quero localizar a palavra, se eu colocar aqui por exemplo, o, tudo que tem o, ele vai trocar, vou tentar uma outra palavra aqui, que, é aí ó, tem alguns Qs aí no texto né, olha lá, sete resultados ó, então eu consigo navegar entre eles, certo, então quando você quer localizar alguma coisa, você tem aqui essa opção que ajuda muito, substituir, imagina que você fez um trabalho sobre alguma personalidade, tipo Albert Einstein, e você digitou, por exemplo, Albert, você colocou assim, Einstein, como se fala né, quem sabe né, sabe que não é assim que escreve né, mas imagina que o cara fez o trabalho inteiro assim né, aí depois ele descobriu que não é assim que escreve, então o que que ele pode fazer, ele pode mandar localizar aqui o Albert Einstein errado e substituir pelo Albert Einstein correto, basicamente, basicamente o que eu vou fazer aqui ó, com a palavra que, toda vez que tem que, eu quero substituir por, maçã, primeira coisa que vem na minha cabeça, então eu vou mandar substituir tudo, olha lá ó, fizemos cinco substituições, desejo continuar pesquisando do início, não, beleza ó, então ó, então apareceu aí, toda vez que tava aqui, apareceu maçã, vamos aqui no localizar pra ver, olha lá ó, então olha quantas maçãs apareceram, ah, mas se eu quiser trocar a maçã por uma outra palavra, mesmo caso, substituir, eu quero substituir maçã, por, ah, leite, olha lá ó, leite, vamos, ele só marcou um ali né, vamos localizar a palavra leite, olha lá ó, então, bem fácil né, isso aqui é muito útil pra pessoa que fez um trabalho gigantesco e errou a mesma palavra várias vezes, pra você não ter que ir lá a palavra por palavra e arrumar né, que dá um certo trabalho, você tem essas opções aqui que te ajudam muito, tá, olha lá, vou voltar aqui, é, aí ó, então, temos ali os, os keys novamente, vou mandar localizar, a última coisa que eu coloquei, que eu já esqueci, eu lembro que foi maçã, a outra palavra, já, não lembro mais que foi o que eu usei, mas isso agora também não interessa né, vocês já entenderam aí como é que funciona, é, vocês vão se perguntar aí sobre o selecionar, esse aqui é pra selecionar também né, é, algumas opções, olha lá, selecionar o texto inteiro, selecionar objetos, né, no caso aqui nós não vamos ter nenhum, tá, olha lá, selecionar textos semelhantes, isso aqui, pouquíssimo usado, confesso que nunca usei, tá, mas tem aí a sua, utilidade né, mas os mais importantes aqui são esses, e como eu já comentei né, anteriormente, se eu pressionar aqui, ctrl T, pra selecionar todo o texto, eu tenho aqui né, essas opções, aqui já vi algumas formatações prontas né, e se eu quiser zerar, eu venho aqui no normal, eu não comentei, sobre o baldinho aqui né, que ele pinta, o fundo do texto ó, então tá, comentado aí também, fácil né, vou colocar aqui uma, cor branca na fonte, e o negrito, bom tá aí, então, com isso, finalizamos aqui né, toda a parte aí, do página inicial, ok, então, a gente vai ficando por aqui, não esqueça aí, de curtir, a nossa, o nosso vídeo né, de dar o like, curtir não né, curtir no Facebook, dar o like aí, no nosso vídeo, e se inscrever no canal, e continue acompanhando, as próximas aulas, quem não viu as primeiras aulas, vai ter aí na descrição, o curso completo, tá, e vai ter o arquivo aí também, para vocês poderem baixar, beleza, então a gente vai ficando por aqui, e valeu, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma